Olá, amigos patriotas! Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Amigos, o que está acontecendo no Brasil só acontece em ditaduras. O que está acontecendo no Brasil só acontece em ditaduras. E mesmo assim, em algumas ditaduras, em alguns países que têm um regime totalitário, eles ainda fingem que vai ter um processo legal, mas todo mundo sabe qual é o resultado. Mas, pelo menos, eles fingem que estão fazendo direitinho, bonitinho, para todo mundo ver, para que o mundo veja que eles estão fazendo como manda a lei. Certo? Então, tem alguns países ditatoriais, certo? Que ainda fingem, fazem um teatrinho para dizer que estão fazendo certo. E isso nem aqui no Brasil está acontecendo. Entendeu? Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil só acontece em ditaduras. E nós não podemos deixar de falar. Enquanto podemos falar. Certo? Porque senão, daqui a pouquinho, nem falar mais nós vamos poder falar. E esse vídeo, meus amigos, não é para você de direita, não é para você de esquerda, não é para você de centro, não é para você de cima, de baixo, de um lado, do outro, de dentro, de fora, não. Esse vídeo é para você brasileiro. De zero a cem anos, de zero a duzentos anos, da idade que você tiver, homem, mulher, o que você for, de que religião você for, qual partido político, qual denominação, o que for, não interessa. Esse vídeo é para todo e qualquer brasileiro, porque isso afeta a todos nós. Hoje você pode não estar se importando, porque a balança está batendo mais para um lado. Mas amanhã, quando esse lado da balança estiver acabado, ela volta para o seu lado. E aí você não vai ter aquele outro lado para te apoiar. Então, por isso que hoje, todos nós temos, sim, que falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Vocês já viram em algum julgamento, vocês já viram em algum julgamento, o advogado trabalhar tanto para a defesa como para a acusação? Não, né? Não viram, porque isso não existe. O advogado não pode trabalhar por dois lados. A defesa tem o seu advogado e a acusação tem o seu advogado. E o juiz está ali para ouvir os dois e dar a sentença com imparcialidade. Um juiz não pode ser o juiz de um caso, por exemplo, do assassinato ou do roubo de um parente seu ou dele mesmo. Porque ele perde a imparcialidade. Certo? Por isso que o juiz não pode julgar um caso em que tenha algum parente envolvido. Certo? Para que ele tenha a imparcialidade dele. Uma Copa do Mundo. Vamos, né? Um assunto que nós gostamos. Estamos aí à beira de uma Copa do Mundo, né? Na final da Copa do Mundo, o juiz que vai apitar e os bandeirinhas que vão apitar não podem ser de nenhum dos dois países que estão disputando a final. Para preservar tanto a partida como a credibilidade do próprio juiz. Para evitar que, de repente, ele erre... Ninguém está livre de errar. Erre a favor da seleção do seu país. E o pessoal vai achar que ele apitou tendenciosamente para favorecer o seu país. Então, numa final de Copa do Mundo, o juiz não pode ser de nenhum dos dois países que estão na final. É simples. Então, como que um juiz de um processo qualquer pode ser o réu daquele processo? Não pode. Como que o juiz pode ser a vítima daquele processo? Não pode. Como que o juiz pode ser o advogado de um dos dois lados desse processo? Não pode. A partir do momento que o juiz é a vítima, ao mesmo tempo que juiz, ele perde a imparcialidade no processo. Então, se a pessoa é vítima no processo, ela não pode ser o juiz. E isso está acontecendo no Brasil. E isso só acontece em ditaduras. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós temos sempre que falar. Pode não resolver, pode não adiantar nada, mas vamos mostrar que nós temos ciência do que está acontecendo. E a nossa única chance é essa. É falar, falar e falar e agir na eleição. Certo? Nós não podemos tirar esse ou aquele, mas podemos colocar pessoas que tirem. Então, pessoal, independente do seu candidato, vamos abrir os olhos. Nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. O Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia. Pelo menos, era para ser. Por parte dos políticos, ainda está sendo uma democracia. Então, nós, como cidadãos, não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Certo? Era isso que eu queria falar. Não posso nem falar muito mais, porque senão, daqui a pouquinho, a Polícia Federal está na minha porta. A gente sabe que é isso que está acontecendo. Certo? Mas vamos abrir o olho, pessoal. Vamos abrir os olhos, certo? Não vamos fingir que não estamos vendo o que está acontecendo, porque não é comigo, não é com o meu eleitor, não é com o meu grupo que está acontecendo. Hoje não é, mas amanhã pode ser. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. E eu convido aos amigos que não forem inscritos, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like, deixem o seu comentário e compartilhem. Vamos divulgar o nosso trabalho para os amigos ao máximo aí. Tá certo, pessoal? Não vamos nos calar. Vamos falar enquanto ainda podemos falar. Não vamos ficar quietos. Porque se nós ficarmos quietos agora, quando a gente quiser falar, talvez seja tarde demais. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.